Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Barata essas paradas? Não, porque lá não come essas paradas. E sobre minha treta com o Vitor, tudo isso não passa de um meme. E hoje é só amor, sem rancor, como eu disse no começo do vídeo. Almoçamos juntos, foi uma maravilha. E mano, eu não gravei muita coisa. Comecei agora com o YouTube, eu não mostro minha cara e eu ainda não tenho a cara de pau de ficar enfiando a câmera no rosto dos outros. Então me perdoem por isso, da próxima vez que eu for pra lá eu gravo mais. Tá ligado? Foi uma aventura e tanto. E cara, você não tem ideia, mano. Eu sempre penso em parar com o canal, mas a cada dia que passa, surge um sinal, velho. Me mostrando que eu tenho que continuar. E tudo que eu tô conquistando é graças a vocês. Obrigado por tudo, de verdade. Só que o maluco transformou esse formato, cara, onde ele ensina matemática. Uma matéria que quase todo mundo tem dificuldade. E ele ensina de um jeito não maçante, divertido, com uma fórmula muito jovem. E eu acho que isso significa que coisas ruins podem virar simplesmente coisas maravilhosas.